1, 2, 3, 4 dias Faltam 4 dias para a abertura oficial da Santa Convocação Finalmente começou o mês do meu, do teu, do nosso compromisso na Santa Convocação Primeiro Deus, agosto é a oportunidade de colocarmos Deus em primeiro lugar Não apenas neste mês, mas para alguns será a renovação e outros o começo de um estilo de vida que nos prepara para o Reino Celestial Eu estarei aqui todos os dias até a sexta-feira, quando teremos a abertura oficial com um culto de louvor e gratidão em nossas igrejas Participe! A Santa Convocação promete o mês do meu, do teu, do nosso compromisso na Santa Convocação Primeiro Deus, não me canso de me dizer, porque essa é a essência da vida de todo cristão Buscar o Reino dos Seus em primeiro lugar Deus abençoe você e eu vejo você amanhã Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto